A ideia aqui é um nível nível 100, um nível bem raso, bem básico do que é a plataforma Azure Sphere, então só para a gente contextualizar, hoje a gente tem bilhões de microcontroladores sendo colocados em produtos todo ano, ou seja, alguns falam em números de 9 bilhões, outros de 10 bilhões, mas se a gente pensar que hoje a gente tem uma gama de produtos absurdos sendo colocados no mercado, é muito pouco provável que esse número não seja uma realidade, e quando a gente pensa numa realidade de bilhões de microcontroladores, que são os núcleos desses desenvolvimentos, os núcleos desses produtos que estão saindo, E aí a gente não está entrando no detalhe do que é o produto, mas a gente está falando que existe isso hoje, que isso hoje é colocado na rua, mas a gente vive um contexto de internet das coisas, um contexto de internet das coisas onde na nossa ideia e na nossa concepção, a gente tem milhares, bilhares de dispositivos conectados, Mas a grande realidade é que menos de 10% desses microcontroladores, eles estão conectados à internet, então eles não têm nenhum tipo de conectividade, então a gente está falando de algumas coisas que são realmente aquelas aplicações stand-alone total, Aonde eu tenho algo do tipo uma automação, ou às vezes um controle simples, ou às vezes um painel de LED, ou um controle de iluminação de merizado, alguma coisa, aqueles bons e velhos desenvolvimentos aí, às vezes até o mundo maker entrando um pouco nisso aí também, Então aqui entra robótica, aqui entra automação industrial, aqui entra automação residencial, aqui entra todo tipo de dispositivo que usa o microcontrolador, Mas se eu tenho internet das coisas e eu tenho essa oportunidade tão grande, por que diabos isso não está acontecendo? E essa é uma questão interessante para a gente discutir, porque muitos hoje que estão entrando nessa era de internet das coisas, imagina já algo do tipo, eu já nasço conectado, E a verdade que está lá fora não é bem essa, a verdade que está lá fora é que a gente tem muita coisa que ainda não tem conectividade, mas que poderia estar nesse universo de conectividade, Que poderia estar repassando esses dados, fazendo aí toda uma parte de inteligência nessa ponta, e baseando tomadas de decisões mais precisas, Então a gente teria aí algo muito melhor. Mas essas coisas não acontecem porque muitas das portas, elas ficam abertas, então hoje a gente tem um problema de segurança muito grave, Isso é uma realidade, ou seja, não tem como fugir disso, tá? Muita gente traz a temática de segurança no meio, no final desse desenvolvimento do dispositivo, Mas a grande verdade é que a gente tem uma problemática gigantesca de segurança, e nessa problemática de segurança a gente tem problemas que ainda não foram mitigados, né? A gente tem problemas aí que estão nascendo e que às vezes a gente desconhece, às vezes desconhece por não ter vivido a era do hardware, É o caso dos desenvolvedores que estão entrando nesse mundo de IoT, às vezes não conhece porque não tem a vivência do mundo de software, Ou do mundo de conectividade, então são vários universos aí quando a gente fala de internet das coisas, tá? Alguns ataques são muito comuns, então a gente tem ataques de redes contra plataformas, contra dispositivos, Exploração, né? De algumas coisas aí acerca das vulnerabilidades, ataques físicos, né? Ataques de aquecimento, ataques de pancada no dispositivo, e muitas dessas coisas têm que ser muito bem pensadas antes de você colocar um dispositivo na rede, Porque às vezes você coloca um dispositivo na rede e ele acaba sendo alvo de um código malicioso que vai se utilizar daquele seu processador, Ou seja, daquele seu microcontrolador, e aquele seu microcontrolador vai acabar virando um zumbi aí, né? E vai ser envolvido num ataque muito maior, e que às vezes a proporção chega pra você, ou seja, alguém paga a conta sempre, né? Então nesse alguém paga a conta, você tem problemas de conectividade, você tem problemas de perda de confiança, E às vezes você tem problemas jurídicos envolvidos, né? Quando você é a fonte do ataque, você vai acabar respondendo por isso, né? Então a gente tem muita coisa acontecendo nesse universo, né? Então, malwares envolvendo aí vários roteadores, vários dispositivos, né? Câmeras, uma série de coisas. Esse é um dos tipos de problema quando a gente coloca um dispositivo na rua. Isso acontece muito atualmente com roteadores, né? A gente ouve falar bastante, e muita gente até negligencia os updates de firmware e tudo mais, E acaba tendo problemas, às vezes, na internet de casa, não sabe por que, que tá ruim, por que que tá lento, E às vezes é uma questão de firmware, né? Mas esse é um dos problemas que a gente enxerga de segurança. Então quando a gente enxerga problemas de segurança, a gente tem outros, né? Hoje a gente tem uma gama de... Não só sensores, né? Quando a gente fala de IoT, muita gente leva pra telemetria, mas a gente tem coisas que atuam muito fortemente. Por exemplo, essa bomba de remédio. Então é uma bomba de medicamento e que ela foi atacada. Ou seja, o módulo de comunicação abriu, né? Uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade foi explorada. Nesse caso não houve nenhum dano à vida, né? Mas você tem esses problemas. E hoje a gente tá falando de cada vez mais conectar mais coisas. Ou seja, é a ideia de internet das coisas, é a ideia de fazer tudo estar conectado à nuvem, tudo estar conectado em todos os cantos. E é uma ideia que às vezes é muito ruim, né? É o que a gente costuma conversar com muita gente sobre isso. Os desenvolvimentos às vezes caseiros, né? Que é a ideia de pegar o Arduino, ligar isso aí na rede a qualquer custo, e esquecer às vezes de alguns problemas, né? De segurança e que você tá expondo alguns pontos aí da sua vida à rede. E hoje quando você coloca qualquer coisa conectado na rede, naturalmente você vai ter essas vulnerabilidades exploradas. Então isso é uma problemática muito grande. Esse aí é um dos casos, né? Existem centenas de casos, e aqui eu trouxe mais alguns, olha só. Scanners de íris, né? E impressão digital que permitem autenticação com fotos ou com digitais de silicone. Então você tem mais um tipo de ataque. Ou seja, aqui a gente não tá falando de nenhum hackeamento, de nenhum problema de exploração de segurança, mas a gente tá falando de um problema que acaba com a confiabilidade daquele seu dado. E aí aquele seu dispositivo acaba não servindo pra absolutamente nada, né? Câmeras IP, por exemplo, que sofrem SQL Injection, né? E aí eu consigo solicitar usuário e senha, e às vezes receber aí uma série de dados, manipular dados, ou pior ainda, né? Monitorar a vida de terceiros. Aqui naturalmente a gente tá falando de alguns casos, e que às vezes você resolve isso com um simples update, ou às vezes com a aposentadoria do dispositivo, né? Dispositivos que são muito antigos, que não tem mais aquele plano de update, né? Não tem mais aquela segurança contínua. Naturalmente você tem, e necessariamente você tem, que aposentar esse dispositivo, tá? Mais alguns aí, né? Muita gente que se sente mais seguro usando travel, esses caras, né? De 4G, os travel routers, ou aqueles modems que você espeta aí, USB, que ele acaba virando um spot de Wi-Fi, né? Então você também tem problemáticas nesses caras, né? E o mais comum, quando a gente fala de Wi-Fi, é efetivamente os botnets entrando aí, fazendo algumas brincadeiras aí dentro da sua própria rede, e você sendo alvo desses caras. Quando a gente começa a pensar nos nossos dispositivos, a gente tá falando de algo que é mais próximo, né? Então às vezes sensores, às vezes algumas coisas que estão mais ligadas, e aí a gente traz esse caso aqui, eu acho bastante interessante, né? O caso de uma Barbie que você conseguia escutar o microfone dela à distância, tá? E às vezes se fazer um monitoramento, digamos assim, daquela residência, né? Mas isso aí não fica por aí, né? Você tem problemas também de exploração aí de hackers em cima de plataformas, ou seja, o pessoal invadir realmente a plataforma e roubar os dados, e às vezes até o ataque físico, né? O ataque físico que você pega o dispositivo, ou seja, ah, peguei o dispositivo, estou perdido. Não deveria, né? Então é mais uma coisa pra gente começar a pensar e começar a olhar o seguinte, será que o device que a gente tá desenvolvendo efetivamente tem segurança, né? É seguro pra o propósito que eu tô colocando ele no mercado? Então esse caso aqui, por exemplo, de um tablet da VTEC, ele guardava os dados dentro de um SD card. E aí aqui eu tenho a vida da criança. Depois que eu tenho a vida da criança dentro de um cara como esse, eu também tenho os dados dela expostos numa rede, que também foi hackeada. Então, dois problemas aí em um único device, né? Mas a gente tá falando só de devices. Esses caras não entram na rede da gente. Esses caras não roubam dados através de devices. Roubam sim, né? Esse aqui é um caso de um aquário que aconteceu em Las Vegas, onde ele foi hackeado e deu acesso à rede do cassino. E aí você começa a pensar no seguinte, essa parte toda de censureamento, ela efetivamente tem que ser muito bem pensada, porque às vezes você tá colocando, principalmente hoje, quando a gente fala de ad computing, né? Você tá dando um poder computacional muito grande à ponta. E às vezes essa ponta não tá segura. Não adianta eu ter algoritmos de AI rodando nesse computador remoto, nessa coisa toda, se eu não garanto segurança, né? E aí eu tô só expondo mais uma porta e às vezes eu tô dando um poder computacional muito maior, porque antes eu tava falando de uma câmera, antes eu tava falando de um roteador, antes eu tava falando de um device. Agora eu tô falando de um cara que tem efetivamente poder de processamento, que tem memória, que tem uma série de coisas. Então, nesse caso, por exemplo, do aquário, ele tinha um computador por trás, fazendo monitoramento, né? Esse foi um aquário relativamente bem grande lá em Las Vegas. A maioria das notícias não cita o nome, né? Mas se você procurar um pouquinho mais a fundo, você vai achar, é assim, é muito interessante essas coisas, porque a gente vê que realmente acontecem esses problemas e que às vezes a gente não tá preparado pra mitigá-los, né? Uma das coisas importantes quando a gente fala dessa série de coisas é que, há um tempo atrás, o pessoal da Microsoft, né? O Guiá e o resto do pessoal se reuniu e escreveram um artigo dizendo o seguinte, olha, tem sete propriedades que realmente são propriedades, né? Daquele dispositivo que dizem se um dispositivo é efetivamente muito seguro ou não. Então, por exemplo, né? Esse dispositivo, esse hardware, ele efetivamente tem uma identidade que não pode ser esquecida? O que significa isso, né? O que significa esse Root of Trust? Ele é um cara que, por exemplo, eu consigo pegar o ID dele e colocar no outro? E será que isso não é uma falha de segurança? Então, são propriedades que esse cara deve ter, por exemplo, mitigar múltiplos ataques, múltiplos problemas, né? E aí ter uma defesa mais profunda nesse cara, garantir uma camada extra de proteção, ou seja, será que os dispositivos que a gente está desenvolvendo hoje, eles são efetivamente mais seguros, né? Será que a gente está falando de dispositivos hoje que trafegam passwords e passwords estáticos que, sei lá, você coloca esses caras e diz assim, ok, eu tenho um password que vai rodar aí durante anos, ou será que esse cara está baseado em chaves, chaves criptográficas, está baseado em um cofre que guarda isso e que ninguém tem acesso, que esse cara não é acessível por outras camadas, né? Então a gente está falando de ter algo mais aí na base desse dispositivo funcionando, né? Será que esse cara está compartimentado de forma adequada, né? Então será que uma falha num compartimento desse meu hardware afeta outro lado? Ou seja, se eu conseguir desligar alguma coisa, né? Efetivamente dentro desse meu microcontrolador ou desse meu sistema, né? Será que eu consigo acessar as chaves desse cara? Então essas são as discussões, esse artigo é bem interessante, vale a pena depois você dar uma olhada, então tem aí o endereço no final desse slide, né? aka.ms.7properties e você vai conseguir dar uma olhada e ter uma ideia, né? Um pouco mais profunda sobre essa questão de segurança que é o que a gente deveria conversar quando começa a desenvolver um dispositivo. Começou a desenvolver um dispositivo, você efetivamente tem que começar a pensar, né? No como você está desenvolvendo esse dispositivo e primeiro que ele tem que durar muito tempo, né? Não adianta eu fazer um negócio que vai passar dois anos, que vai passar três anos, né? Se você for pensar em indústria automobilística, por exemplo, a gente está falando de uma década às vezes de desenvolvimento, né? Então uma coisa tem que durar dez anos, tem que durar quinze anos e quanto tempo já tem coisas eletrônicas, né? Dentro da sua residência, dentro do seu escritório, dentro da sua indústria, dentro do seu comércio. Então assim, esse é o nosso pensamento. E a partir daí, a partir de todo esse compilado, né? De problemas e de ideias é que nasce efetivamente o Azure Sphere. O Azure Sphere, ele não é um hardware somente, né? Muitos pensam que o Azure Sphere é aquela plaquinha de desenvolvimento. Escutei bastante isso em eventos já, né? Ah, você tem um Azure Sphere, onde é que compra um Azure Sphere, né? E o Azure Sphere é uma solução fim a fim. É uma solução que provê segurança a dispositivos conectados, começando a nível de hardware. Então sim, o microcontrolador ali, né? Ele é programado, ele é feito com camadas aí, ele tem várias camadas de segurança e ele é pensado para ser seguro. Então todas aquelas propriedades, né? Ali do artigo, eles vêm à tona no desenvolvimento desse cara, mas ele não é somente um hardware. Ele não é somente esse chip, né? Ele é uma solução completa. Então a gente está falando de quê? De garantir com um sistema operacional. Então nós temos sim uma parte aí de hardware, depois nós temos uma parte de sistema operacional e nós temos também o elo de ligação nuvem, né? Desse cara, onde eu tenho um serviço, tomando conta, controlando toda essa parte de segurança, tá? E a partir daí, fazendo a gestão de tudo isso. Então a gente está falando de ter necessariamente, né? Parceiros que estão desenvolvendo tecnologia segura com todo esse backlog aí de coisas pensadas, né? Embedados dentro de um hardware único, ou seja, é o cara chamado de Azure Sphere Certified Microcontroller. Por enquanto nós só temos um, nós só temos o da MediaTek, tá? O MT3620, que é o mais falado, que é o que muitos confundem, né? E diz assim, ah, eu vou comprar o Azure Sphere, né? E na verdade você está comprando uma placa de desenvolvimento que vem com o microcontrolador certificado e que por enquanto é o único que está no mercado, mas em breve a gente vai ter mais aí disponíveis, né? Quando a gente pensa na parte de sistema operacional, a gente está pensando num sistema operacional fundamentalmente seguro com quatro camadas e atualizações contínuas, ou seja, eu estou criando uma experiência de IoT totalmente segura, pensando em todos os elos fracos que eu tenho e como mitigar esses elos fracos e continuamente atualizado, ou seja, algo que é extremamente importante, né? Isso gerido pela nuvem. Então eu tenho um serviço de segurança que me faz, né? E que me promove essa gestão, ou seja, faz o roteamento seguro e a comunicação com confiabilidade dispositivo-dispositivo e dispositivo-nuvem, né? Detecta ameaças e renova a segurança. Como renova a segurança? Automaticamente ele faz atualizações no sistema operacional. Então ele detecta problemas e consegue gerir isso aí. Isso está... Hoje aqui o nosso objetivo é falar o que é, né? A tecnologia, mas isso aí está ligado diretamente ao Active Directory. Então você tem um outro nível aí quando você leva para a camada de nuvem para fazer a aplicação. Depois a gente vai planejar aí um novo... um novo vídeo aí, um novo encontro para a gente conversar um pouquinho e mostrar uma demo, né? Ver como é que esses caras funcionam aí em conjunto, tá? Então a gente está falando de um sistema, de um componente todo que é aberto, né? Então a gente está aberto à inovação, a gente está aberto a qualquer cloud, né? Então você consegue linkar esse cara a qualquer cloud. Uma coisa importante aqui de se falar é que quando a gente começa a pensar nesse cara, esse cara não é interligado diretamente a um serviço Sphere, não. Esse cara é um microcontrolador, esse cara é um microcontrolador seguro que tem um sistema operacional que faz toda essa mitigação de problemas, que faz a gestão dessa segurança, que compartilha toda essa segurança num modelo que está em constante aprendizado, em constante melhoria e que dentro dele você programa ele do jeito que você quiser. quer usar a Microsoft Azure, perfeito. Então queima esse dado lá para o nosso ingestor, para o IoT Hub, queima esse dado da forma que você quiser. Não, não quero, quero usar outro fornecedor, outro player de nuvem, problema zero. Quero usar a minha plataforma, problema zero. Você está trafegando aí de uma forma segura. Lembrando que ele tem algumas características que você pode usar, mas você pode estender também. Então você pode estar passando esse elo aí para outro microcontrolador, não tem problema nenhum. E pode acrescentá-lo ao seu design já existente, né? Então não é algo assim que você diga, ah, vou ter que mudar meu projeto todo e tudo mais. Não, não é isso. E o que a gente está falando aqui são três componentes. Então a gente está falando de um microcontrolador, a gente está falando de um sistema operacional e a gente está falando de um serviço que faz a gestão desse modelo de segurança. A gente não falou de ingestão de dados, a gente não está falando de assinatura, eu não estou aqui falando de mensageria, de nada disso. Então a ideia é que você tenha um componente para cada cara desse, só que você compra isso de uma vez. Então eu estou falando de você comprar esse microcontrolador, hoje você compra o cara da MediaTek, tá? Ah, me dá uma ideia de valores. Vamos pensar na casa de 10 dólares, mais ou menos, um microcontrolador desse aí, tá? Esse cara, ele vem com 10 anos de update, ou seja, eu estou falando de algo que garante aí uma certa longevidade e que, consequentemente, você consegue colocar por um preço razoavelmente interessante quando a gente pensa de um microcontrolador. com esse nível de segurança, com esse nível de serviço, porque a gente está falando de um nível de serviço e a gente está falando também de algo que já vem com conectividade. Então esse cara já vem com conectividade. Então é mais um ponto aí para você pensar, tá? Ele está hoje totalmente integrado ao IoT Hub, ao Azure e ao Visual Studio. Então você consegue fazer tudo isso e como ele é um device normal, tá? Você consegue tranquilamente fazer provisionamento desses dispositivos usando o IoT Hub Device Provisional Service. Então esse cara, ele está totalmente integrado, ou seja, é um dispositivo comum como outro qualquer e que consegue aí te auxiliar e te desenhar um cenário bem bacana, tá? Já primeiro, já está disponível, ou seja, você já consegue comprar ele. Hoje, ideia de custos, eu gosto muito de trazer custos porque baliza muito a escolha ou não, tá? Então hoje esse cara custa na casa de 80 dólares o kit de desenvolvimento, ele é vendido no Seed Studio, então ele está bem disseminado aí, tá? Toda essa parte que eu falei dos componentes, ela está em Public Preview, ou seja, já está operando, você já consegue operar, já consegue começar aí o seu desenvolvimento e tudo mais, mas ele está em Public Preview, então é assim, ah, eu quero fazer o desenvolvimento de um milhão de dispositivos agora, é bom consultar aí o seu fornecedor, né, para que você tenha acesso e consultar também um parceiro Microsoft para conseguir te ajudar aí nesse onboarding, né, dentro do Security Service e tudo mais, tá? Lembrando, se você precisar de algum suporte, de alguma coisa, pode pingar a gente aqui, a gente está começando a desenvolver um device agora já usando o Azure Sphere, tá? E a ideia é bem interessante, ele tira algumas camadas que antes a gente precisava estar pensando e agregando, né, aquele hardware que a gente estava desenvolvendo, agora esse cara já vem pronto. Esse diagrama que está aí na direita é o que está encapsulado dentro desse cara, lembrando, a gente está falando do chip da MediaTek, né, então você pode ter outros aí no futuro próximo com outras especificações, com outro modelo de conectividade, aqui a gente está falando de um Wi-Fi, tá? E de um modelo onde a gente tem algumas de PIOs aí, na verdade, bastante, né, umas WARTs também, então eu consigo estar interligando esse cara aí, além de I2S, além de SPI, I2C, ou seja, você tem muita coisa aí para, é um desenvolvimento padrão de mercado, ou seja, você vai, o que você está encontrando aqui é a mesma coisa que você encontra em outros microcontroladores, o grande diferencial são os três componentes que estão vindo agregados, né, a esse cara. Ah, eu não vou usar Wi-Fi no meu desenvolvimento, eu preciso sair com 3G, ou com 4G, né, ou com LTE, ou alguma coisa, vou, não, eu queria usar Lora, mas eu queria fazer mais alguma coisa na ponta, cada caso, né, e aí vem a grande dúvida, né, que é, eu realmente devo ir ou devo ficar, né, na minha, na minha plataforma atual, devo mudar, devo mudar o meu formato, tô começando o meu projeto agora, né, você tem que pensar o seguinte, o que é que você deseja fazer e quais são os seus objetivos, né, se você estiver usando um fornecedor que já te dá toda essa camada de segurança e tudo mais, às vezes esse não é o melhor cara pra você agora, né, porque a gente não deve se apaixonar a marcas, né, então, você tem que pensar, é assim, estou indo pra um desenvolvimento novo e eu preciso, segurança, hoje é uma necessidade, eu não quero me preocupar com isso e eu consigo, eu já vou desenvolver, então, assim, não faz sentido você não colocar esse cara na mesa pra discussão, tá, então, essa aí é a ideia pra gente conseguir começar a pensar se vale ou não a pena você colocar esse cara no desenvolvimento, só retomando algumas questões de valores, né, o que eu falei agora há pouco, você tem 10 dólares, mais ou menos, né, na casa desse, desse microcontrolador, ou seja, algo que tá bem dentro dessa realidade, então, se você estiver pensando aí num novo desenvolvimento, eu acho que vale, vale muito a pena, e a nível de experiência, eu acho que vale a pena você comprar esse kit de desenvolvimento, se você tá envolvido na área, se você tá fazendo alguma coisa, naturalmente existem outras soluções, né, que você consegue dar o mesmo nível de segurança, inclusive usando microcontroladores normais aí de mercado com algumas questões de criptografia, você consegue fazer algo bem bacana usando o próprio IoT Hub, ProVisioning Service e tudo mais, tá, tem muita coisa bacana que dá pra fazer, mas esse cara vem pra somar, é mais uma opção aí dentro do universo de internet das coisas. Bom, essa era a nossa ideia aqui, bater um papo rápido sobre o que é, né, o Azure Sphere, bem sucinto.